E olha, a campanha de vacinação contra a raiva em Rio Preto segue até o dia 26 de maio. Mas até agora pouquíssimos animais foram imunizados. Até agora apenas 10% dos animais foram vacinados contra a raiva em Rio Preto, número que está abaixo da expectativa. Seu Argemiro levava o TOR para ser vacinado em clínicas particulares em anos anteriores, mas agora resolveu participar da campanha. Geralmente eu vou em veterinário. Agora esse ano eu criou o posto aqui perto, eu vim dar uma perguntada, ela falou que podia trazer, eu já trouxe e já vacinei. A campanha de vacinação começou no início do mês e dos 40 mil animais, apenas 4.559 foram vacinados. E se você ainda não imunizou o seu bichinho de estimação, você pode procurar qualquer um dos 62 postos de vacinação. Cães e gatos podem eventualmente encontrar um morcego caído no quintal, brincar com ele. E se ele não estiver imunizado contra a raiva e esse morcego estiver doente, ele pode se contaminar com o vírus da raiva. Então cães e gatos acima de 3 meses de idade saudáveis devem ser imunizados. No ano passado, 6 morcegos foram identificados com o vírus da raiva. E nesse ano, um animal foi detectado com a doença. Os principais sintomas são neurológicos. Então a gente observa uma certa agressividade no animal e algum comprometimento neurológico. Então o importante é, em caso de ser humano ser mordido, esse animal ficar em observação por um período de pelo menos 10 dias. Preocupado com a circulação da doença na cidade e de casos confirmados, Carlos não perdeu tempo e também levou a Nina para ser imunizada. É bom trazer o nosso cachorrinho para vacinar, porque isso previne a doença contra a raiva. Obrigado. Obrigado.